O perigo está por todo lado. O que era um pote de sorvete virou o criatório de larvas do mosquito Aedes aegypti. O foco foi encontrado no galinheiro dessa chácara em Goiânia. O dono já foi notificado três vezes. Algumas vezes foi muito hostil com a gente, né? Só na vizinhança são 12 pessoas com dengue e outras 8 com chikungunha. Em toda Goiânia, são mais de 27 mil casos de dengue, o maior número do Brasil e aumento de 1.300% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, a prefeitura está fazendo uma força-tarefa em toda a cidade e multando os donos dos imóveis que tiverem focos do mosquito. Os valores variam entre 2 mil e 26 mil reais. O que vai acontecer agora é justamente o maior rigor do ponto de vista no que diz respeito principalmente aos reincidentes. Em todo o Brasil, a situação também é preocupante. Até agora foram registrados quase 400 mil casos de dengue, praticamente o dobro se comparado ao mesmo período do ano passado. Depois de Goiânia, as cidades com mais casos confirmados são Brasília, Palmas em Tocantins, Votuporanga e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Na região Nordeste, o maior problema é a chikungunha, transmitida pelo mesmo mosquito. Seis pessoas morreram. Em Recife, os agentes também estão nas ruas para combater e orientar os moradores. A gente está sempre fazendo o correto, para evitar a contaminação. Segundo o nosso caminho. Segundo o próximo vídeo.